Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dica do Veterinário e essa aqui é uma série de vídeos que eu estou gravando falando sobre alguns grupos de raças dos cães. E hoje a gente vai falar a respeito dos terriers. Os terriers são um grupo de raças dos cães. A gente tem diversos animais dentro dessa raça. Entre eles a gente tem Bull Terrier, que é um dos mais famosos. A gente tem o Fox Paulistinha, que é o nosso terrier brasileiro. A gente tem Yorkshire, entre vários outros. Então quem quiser depois pesquisa aí ou se você quiser saber mais sobre cada uma das raças especificamente, deixe aqui nos comentários qual raça você gostaria. Que aí eu vou tentar gravar algo mais específico para vocês, beleza? Mas nessa série de vídeos eu vou falando um pouquinho mais sobre cada grupo para vocês entenderem um pouco melhor sobre quais as adequações de cada raça, se é para você ou não. Que eu sou muito contra, gravei até recentemente o vídeo indicando mais o apelo para adoção do que o apelo da compra de filhotes. Eu vejo que existem muitos maus criadores ou criadores de fundo de quintal, pessoas que não fazem vacina, não fazem vermífico, não cuidam adequadamente do seu animal, não tem veterinário responsável e criam esses animais em condições precárias e aí vendem esses animais nessas plataformas digitais ou mesmo jornais aí por valores muito baratos. Eu não concordo com isso porque os animais saem, ficam doentes, a pessoa compra um animal sem ter condição de comprar, compra aquele animal, paga caro para ela, mais barato para o criador, né? Então se você comprar um filhote abaixo de R$1.500, saiba que você está pagando muito barato. Não vai pagar todas as vacinas, não vai pagar todos os cuidados que esse animal precisaria ter para poder ser vendido corretamente e ter uma raça pura. E aí as pessoas vendem esse animal, fica doente, a pessoa vai lá, gasta fortuna no veterinário e acha que o veterinário é que está caro. Sendo que ela que comprou um filhote doente, sendo que ela que comprou um filhote que não estava adequado para a venda. Então para a gente reverter isso, a melhor forma é a gente ou você compra um filhote realmente adequadamente saudável, que não vai custar barato, ou você adota um cãozinho que talvez seja mais conveniente e você dá um lar para ele, não paga caro e você tem condições de cuidar adequadamente dele com vacinas, vermíficos, castrações e tudo que manda regra. Hoje a gente vai falar sobre o terrier. O terrier é um grupo de animais que foram desenvolvidos para caça. Ou seja, esses animais eles são criados, eles precisam de espaço amplo, eles precisam de bastante espaço. Porque realmente a grande particularidade deles é a destreza, são animais muito ágeis, são animais que conseguem facilmente entrar em buracos e tocas, eles conseguem entrar em brechas, galhos de árvores, porque o objetivo principal deles é a caça. Então foi desenvolvido para isso, para que quando ele possa ir lá e caçar pequenos roedores, roedores, texugos, diversos animais rasteiros, camundongos, raposas, esse é o desenvolvimento da raça, entre todas elas, é um grupo desenvolvido para isso. Consequentemente, são animais que têm um temperamento mais agressivo, são animais que não se dão tão bem assim com outros animais. A gente precisa condicioná-los para que ele possa se dar bem com outros animais. Então, sempre quando você tiver um animal que é dessa linhagem dos terriers, a gente precisa ter uma boa adaptação de ambiente dele para junto de outros animais. São animais que são extremamente teimosos, eles são mais arredios, eles precisam realmente de um pulso mais firme, eles são mais cabeçudos, eles teimam, são bem teimosos, não gostam de ceder a pressão, porque a cabeça deles é que mandam e eles querem ir lá, partir para a ação, pegar, caçar, ir para cima e voltar. Não querem muito essa onda de ficar seguindo regras, ficar esperando outros animais, junto com outros cães. Essas são as particularidades dos terriers. Então, acho que isso é um cão, por exemplo, o Bull Terrier é um excelente cão, um cão muito resistente, todos desse grupo, mas o Bull Terrier é acima do normal, é um cão extremamente resistente, tem um baixo limiar de dor, consequentemente ele está ali pronto para realmente fazer caça com javalis, com animais de grande porte, porque ele é um animal muito forte, muito resistente, tanto em força física, quanto em desgaste, na corrida, quanto realmente aguenta pancada, aguenta realmente interpéries no ambiente. É uma outra característica que é muito grande, que grande parte desses animais, desse grupo, eles têm uma pele mais espessa e, consequentemente, é uma pele mais impermeável. Então, eles se dão muito bem, mesmo em condições de interpéries de tempo, mesmo em situações climáticas desfavoráveis, seja com tempestade, chuva, tempos muito úmidos, ou mesmo o tempo muito seco. Eles têm a pelagem mais impermeável, então eles não sofrem tanto com isso. Então, eles conseguem praticar o trabalho deles, que é a caça, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Esse é o básico, eu acho que o básico para você querer ter um animal dessa raça é você realmente ter espaço, você ter muita paciência, você saber que você vai precisar ensinar várias vezes, ter pulso firme para você ir lá, mostrar quem manda e tentar, tentar, tentar. Eu, por exemplo, tive uma fox paulistinha e sei que o bichinho era realmente bem, cabeça dura, tinha que ensinar, mas aprende, ela adora, depois que aprende, ganha as recompensas, adora seguir as recompensas, porque ela gosta de ir lá e fazer, executar as ações. Então, eu recomendo muito os animais dessa raça, mas o principal é, você tem que ter atividade física, você tem que ter tempo para brincar com o seu animal, ter um espaço adequado para você sair, praticar, praticar, por exemplo, eles vão se dar muito bem com as brincadeiras de jogar bolinha, brincadeiras de esconder um brinquedo, são coisas que são da índole deles, a caça, a busca, o encontrar. Então, são desses desafios que você vai fazer com que você absorva muito mais, você usufrua muito mais de todo o potencial do seu cão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se você gostou desse formato dessa série de vídeos, deixe aqui embaixo nos comentários, que a gente vai gravar mais conteúdos nesse sentido. compartilhe com seus amigos. Aqui embaixo também eu criei recentemente o nosso checklist do Cão Super Saudável. É um checklist com 11 passos que você vai poder imprimir na sua casa, encadernar, fazer ele bonitinho, para que você possa seguir todos os passos para você manter o seu cão sempre saudável ao seu lado, fazendo ele viver muito mais tempo. Se você tiver interesse, basta você clicar aqui embaixo, se inscrever e baixar gratuitamente o nosso checklist. Obrigado, pessoal, pela participação. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.